5% no Paraná, pra cima a conta d'água. A partir de domingo, viu? O reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estelar do Paraná, a AGPAR. Vai, ô Micael, vamos lá falar com o homem. Ô Silvano, não vai ter jeito não. Caixa d'água, 5 mil litros, se ester... Coloca lá, deixa a água da chuva, vai jogando tudo pra dentro. Porque não tá fácil não, viu, meu irmão? Não, não tá fácil, Diogo. Controla o banho, controla o carro pra lavar, a garagem, que tá bem complicado. Olha, esse aumento, ele acontece na segunda revisão tarifária da Sanepar. Foi autorizado pela AGPAR, que é o órgão regulador dos serviços públicos no Paraná. A gente lembra que em abril do ano passado, o aumento foi de 5,7% na tarifa de água e esgoto. E agora vai ficar em torno de 5%, praticamente, né? 4,96%. Então, já valendo a partir da próxima conta de água que você for pagar. Então, já começa a economizar desde já. Essa revisão, né, que permitiu esse aumento, ela acontece, então, agora, esse aumento. E aí, a próxima revisão vai acontecer só em abril de 2023. Mas, com certeza, é um impacto no bolso do consumidor que tem que controlar o consumo. E fica atento, porque a partir da semana que vem, então, já começa a contabilizar a água que você consome por esse valor mais caro. Diogo. Silvano, assim, o Silvano tá ouvindo? Tá com um pouco de delay, né? Só 20 segundos de delay só. Daqui 4 minutos ele vai começar a escutar o que eu tô falando. Deixa eu falar um negócio. Silvano, mas qual que é o problema? O que que... A inflação, eu entendo, entendeu? Você pega lá pneu, você pega, sei lá, qualquer coisa e tal. Agora, na água, Silvano, a chuva tá mais cara também? Ou é o cloro que eles colocam lá que tá mais caro? É que não é só isso. Tem toda a questão de obra também. Pressuponho que seja isso, né, Silvano? Exatamente, Diogo. A gente vê aqui em Londrina mesmo as obras que estão sendo realizadas de instalação de novas adutoras, substituição das adutoras antigas. E aí vem também o custo pra esse fornecimento. Toda a mão de obra envolvida, todos os insumos que estão envolvidos no custo. Na verdade, é uma correção, né? A gente viu aí o ano passado em torno de 5%, agora também em torno de mais 5%. É gradativo. Tudo tá subindo, a conta de luz baixou, né? Talvez isso não tanto quanto a gente gostaria, mas já ajuda, mas a conta de água ainda tá sofrendo esses impactos e aí então esse reajuste. A gente lembra que a conta de água, o consumo, era já mais baixo, né? O valor da conta de água mais baixo que a da conta de luz. Então, a gente vai ter que pagar um pouquinho mais caro pra poder continuar tendo esse serviço e não tem jeito de ficar sem ele.